E fião, beleza? Vamos lá de novo A gente vai falar aqui, como eu falei pra vocês Vamos dividir o vídeo em algumas partes Porque senão vai ficar muito comprido, né meu filho? Então vamos analisar o seguinte A Índia A Índia, pra quem não sabe Aqui, não é isso? Está na Península do Decão Ela é chamada muitas vezes Do país dos contrastes Tá? Por que contrastes, professor? Pelos contrastes que ela tem Ao mesmo tempo que a Índia Hoje ela é um país emergente Usando o Tem um PIB considerável Quando nós usamos o poder de paridade de compra Está entre os quatro maiores PIBs do mundo Ao mesmo tempo que a Índia Tem um grande número de físicos Matemáticos, cientistas Ao mesmo tempo que a Índia Encontra cidades como Mumbai E encontra o Silicon Valley Aqui, entre aspas o Silicon Valley Indiano Com grande tecnologia Ao mesmo tempo que tem uma classe média Grande E é considerada a maior democracia do mundo Em termos de habitantes A Índia é o país Que você tem um índice de miséria E pobreza muito grande É um índice de misticismo ainda muito grande A falta de saneamento O índice de analfabetismo elevadíssimo E também os altos índices De mortalidade infantil Os baixos índices de expectativa de vida Quando comparados a outros países emergentes Então ela é um país dos contrastes A China, por exemplo Ela, a China Ela tem uma coisa que nós chamamos de Heterogeneidade étnica A China 80% Ao mesmo tempo Contra a Ponce e a China Aqui no caso A Índia Ela vai ter A Índia Ela tem Ou melhor Desculpe A China não tem Heterogeneidade Desculpe A China tem uma homogeneidade Desculpem Uma homogeneidade étnica Tá A China tem homogeneidade étnica 80% Da etnia A Han Enquanto que a Índia Sim É uma Heterogeneidade Muito grande Só pra você ter noção Tem dois idiomas oficiais Que no caso É o inglês E o índio Não é E mais ou menos 1600 dialetos Não é Dentro da própria Da própria Índia Então a Índia realmente É um continente Dentro do continente Provavelmente o berço Das religiões Reencarnacionistas Religiões que estão Entre as maiores do mundo Como por exemplo O hinduísmo Que é a terceira maior religião Em profitentes do mundo E também Você tem O budismo Que é a quarta religião Mas Não Tem só essas religiões Tem o jainismo Por exemplo Principalmente entre os tamis Você tem O sikhismo Por exemplo Lá nos sikhs E outras religiões Que aparecem Fora o próprio islamismo Que conseguiu chegar Na Índia E muita gente pergunta Como é que o islamismo Conseguiu se propagar Na Índia Já que a Índia Reencarnacionista E teoricamente Havia uma liberdade maior Onde você se engana A religião da Índia O bramanismo Ele tinha a famosa O sistema estamental Em castas Se você nascesse Numa casta Você não passaria Para outra casta Muito difícil isso Enquanto que Para o islamismo Quando você se convertir Ao islamismo Você era filho de Allah Então você era igual Perante Allah E logicamente Nós sabemos Que quando o islamismo Se expande Para leste Ele sai do Oriente Médio E vem para leste Ele encontra Principalmente Onde hoje é o Paquistão Rajás E outros Indivíduos Que eram da religião Da religião Bromanista Que não tinham Esse acesso de poder Eles fizeram Alguns Alguns Conchavos Políticos E adotaram O islamismo Como religião Mas vamos lá O que mais Nós temos aqui De importante Nesse país Dos contrastes Esse país Que realmente É um continente Algumas áreas Que realmente São áreas de tensão Esta área aqui É a mais importante De todas Esta área Aqui na letra A Ali a letra B E a letra C A letra Essa região aqui É a região Que nós chamamos De Cachemira Se A sua avó Por exemplo Ou sua mãe Tiver mais de 50 anos Por exemplo Ela deve Quando criança Ou jovem Ter usado um perfume Chamado Cachimira Buquê Que era do exodorante Buquê de Cachimiras Que é um tipo de planta Esta região aqui Esta região Ela é Muçulmana Muçulmana Lembrando a vocês Que esta região Ela é dividida Em três países Aqui é a China Tá Aqui Como eu falei Para você Aqui é o Himalaia E aqui É a província Do Tibete Esta região A letra A É a chamada Região De Jamu e Cachimira Ou Jamu Cachimira Ela pertence A Índia Ela pertence A Índia A letra B É a região Que está no Paquistão Azat Cachimira Tá Mais ou menos 37% Do território Está no Paquistão Mais ou menos Para arredondar 43% Está na Índia E em 1962 Numa guerra Chamada Sino-Indiana A China conseguiu Esta parcela Da Cachimira Que é a região De Aksai Xin Mas qual que é A importância De Aksai Xin Vamos dar uma olhada Quase ninguém Fala sobre isso Você tem duas Grandes regiões Da China aqui O Tibete Que foi amexado Em 1950 E a província De Sinkiang Sinkiang Ou também Chamado de Shijian E aqui na China Nós temos duas minorias Que moram na China Estou colocando na China Agora No Tibete Moram os tibetanos Que são budistas São lamaístas Os lamaístas É uma vertente Do budismo E aqui em Shijian Moram os uigures Que são muçulmanos Duas minorias Que realmente Trazem alguns problemas Para o governo central chinês E Aksai Xin Bom, primeiro Vamos dar uma olhadinha O Tibete Qual que é a importância Do Tibete Para a China A casa dos tesouros do oeste Meu amigo Ali tem o Himalaia Aqui no Himalaia É a caixa d'água Da Ásia A caixa d'água Asiática Você tem que lembrar Que 36% Das águas mundiais Estão na Ásia Apesar de ser Mais de 60% Da população Ter lá Por isso Estresse hídrico E essa região De Aksai Xin É uma ligação Entre a região Do Tibete E do Xinjiang A China não abre mão Cuidado com isso Nas provas Quando você vê Uma regiãozinha Tão pequena E com uma importância Fundamental Estratégica De ligação Entre a China Fora isso Então esta região Aqui Ela é um barril De pólvora Por que? Vamos voltar No tempo Vamos voltar No tempo A Índia Ela já devolva O epíteto De coroa De joia Da coroa Britânica Quando a Inglaterra Chega E se apossa Da Índia Não é? Ela leva o nome De joia Na coroa britânica E você já notou Uma coisa? Enquanto no Brasil Nós temos as chamadas Ferrovias periféricas Que são ferrovias Que saem muitas vezes Da matéria-prima Para os portos Na Índia As ferrovias São de integração Você sabe por que? Porque quando Quando os ingleses Foram para a Índia Entenda bem O que acontece? Eles vão para cidades Como Delhi Mumbai E aí vai Um monte de cidades Aqui Madras Calcutar E aí Os ingleses Vão construindo Ferrovias Porque os ingleses Enviavam Ingleses Para administrar ali E precisavam então De uma malha Ferroviária densa Então a Índia Por exemplo Tem uma malha Ferroviária Bem mais densa Do que a brasileira E bem mais Integracionista Apesar de ter sido Colônia britânica Mas vamos lá Vamos surgir Movimentos Movimentos aqui Contra A opressão Inglesa E dentre Um dos indivíduos Que foi para a África do Sul Ele era advogado E influenciou muito Nelson Mandela Se Nelson Mandela Foi o que foi Ele deve muito A esse advogado Mohandas Karanshi Gandhi Ou também Chamado depois Da grande alma Mahatma Gandhi Quando Gandhi Retorna Da África do Sul Ele vai como Um mero advogado E retorna Naquele sarongue Naquelas roupas Indianas O Gandhi Ele costurava Sua própria roupa Com algodão Indiano Ele falava muito Sobre isso As riquezas São nossas Por que os ingleses Então querem Tomar nossas riquezas A um preço Um preço muito baixo E querem revendê-las A um preço caro Por que eu preciso De usar as roupas inglesas Por que eu preciso De usar tudo isso Então aconselhamos Vocês a escutarem O filme Chamado Gandhi Com Ben Kingsley Excelente filme Mas voltando aqui Então Gandhi Ele vai ser Um indivíduo Que vai De certa forma Ser aquele Catalizador Da situação Da libertação Da Índia E o que acontece Gandhi sempre falava Numa Índia Toda junta O que acontece É que Aqui nesta parte Da Índia Você tinha um indivíduo Chamado Mohamed Ali Jiná Mohamed Ali Jiná E na Índia O grande Discípulo Entre aspas De Gandhi Chamado Jawarlau Nehru Lembrando que Jawarlau Nehru Ele Se não me falha a memória Ele era pai De Indira Gandhi Que foi primeiro ministro Primeira ministra Na Índia E avô de Rajiv Gandhi Que também Foi primeiro ministro Na Índia Se não me falha a memória Então veja bem Os Gandhi ali Da Indira Gandhi Então era a ver com Mahatma Gandhi Então esses dois Jawarlau Nehru Os grandes nomes E Mohamed Elijiná Jawarlau Nehru Foi em 1955 Numa conferência Aqui na Indonésia Chamada Conferência de Bandung Então em 1955 Então em 1955 A famosa conferência de Bandung Onde três indivíduos se destacaram Você sabe bem Na Índia Jawarlau Nehru Na Iugoslávia O marechal Tito Na Iugoslávia E depois também Destaca-se Gamal Abdel Nasser No Egito Quando eles Eles aqui Propõem A terceira via O terceiro caminho A ser seguido Então veja bem Jawarlau Nehru E Mohamed Elijiná Já estavam junto com Gandhi Gandhi queria a união E até que Você vai pegar A história indiana E vai ver que De repente Há manifestações Há revoltas E em 1947 No pós-segunda Guerra Mundial O Reino Unido Concede Concede realmente A independência índia Só que ele faz Uma situação Ele separa O Paquistão Que era um país De muçulmanos Criou dois países E criou esse aqui Bangladesh Aqui era Paquistão Ocidental E aqui em Bangladesh Paquistão Oriental Bangladesh Para quem não sabe Era a antiga Região de Bengala Quem nasce Em Bangladesh É Bengali E o que que acontece Depois Bangladesh Em 1971 Apoiado pela Índia Inclusive Conseguiu sua independência Transformando-se Num país independente Mas nisso O que acontece O Reino Unido Tira a força da Índia Que queria ser Apenas um Um país Tanto é que Gandhi Morre assassinado Em 1948 Alguns dizem Que a mando Do próprio Mohamed Ali Jinnah Porque ele falava Sempre de uma Índia Unida Mas a Índia Não tem só Problemas com isto Aqui Esta região Aqui é uma região Chamada Punjab Em Punjab É uma cidade Chamada Angritsar Angritsar Aqui você tem Uma minoria Chamada Sics Se você Você viu Já o Capitão Nemo Tem um filme Que são de heróis Ali Que é de heróis Inclusive o Sean Connery Participa Ele ali Acho que é o pai Do Indiana Jones Ou Indiana Jones Será que ele é E no filme tem O Capitão Nemo Que ele é um Sikh O Sikh Geralmente tem aqueles Cavanhaques Aquelas cimitarras E faziam parte Da guarda Da guarda De elite Do primeiro ministro E um Sikh Dessa guarda Mata A primeira ministra Em 84 Em Giragand E aí vai ter Um massacre Em 1984 Chamado Massacre Do Tempo De Angritsar Tá Quando então O exército As forças indianas Massacram os Sikhs No seu templo sagrado Rajiv Gandhi Vai morrer Acho que em 91 Com um ataque A bomba Ele recebe Acho que um buquê De flores E morre No sul Da Índia Mais ou menos E aqui nós temos Outra situação Também É Isso aqui Pra quem não sabe É um país Chamado Sri Lanka Ou Sri Lanka Então O ex Ceilão Tá O senhor nunca Ouvi falar desse país Bom primeiro Esse país aqui Ele é budista Tá ok É outra situação E esse país aqui É budista E tem uma minoria Tá Que também tem aqui No sul da Índia Chamados Tâmeis Ou Tâmio Tâmio Ou O quando é em plural Nós colocamos Tâmeis Eles são Então é o caso Da Cachemira Não é Que tem o embate Da China Da Índia Desculpem Com o Patistão E com a China Que tem a Saixin É o caso Também Da Índia Com Essa região Que também É um barril de pólvora O Punjab É o caso Também Que nós não colocamos Aqui O famoso Deserto do Rajastão E no deserto Do Rajastão Nós tivemos Em 1974 A primeira Bomba atômica Indiana Que foi explodida Próxima fronteira Do Paquistão Lembrando a vocês Que a Índia Fazia de certa forma Parte da Euratom Comunidade Atômica Europeia Que também Financiava Aos países Que foram colônias Europeias A descoberta Para investimentos Em usinas Termonucleares E a Índia Com seus físicos E matemáticos Criou uma bomba atômica E aí mudou O quadro E em 1980 Foi a vez Do Paquistão Também explodir Também Sua primeira bomba atômica Entraram Ambos os países Pela porta dos fundos Lembrando que o Paquistão É aliado Dos Estados Unidos Mas sempre De certa forma Sempre teve Ligações com a União Soviética E depois com a Rússia E é no Paquistão Que em 2011 Se não me falha a memória Vai ser mortosão A Bin Laden Isso fez estremecer As relações Dos Estados Unidos Com o Paquistão Então vejam que isso aqui Ele é um grande Barril Também Que poderia causar Problemas sérios Dentro do contexto mundial Então fiquem atentos Fizemos com isso Fizemos com isso Fizemos apenas uma colocação Em 17 e 18 minutos É claro que não é muito longo Mas é importante Para vocês ficarem Por dentro disso Nas próximas Aulas Dicas Aqui Vamos falar sobre Esta região Esta região aqui Tailândia Malaísia E vamos falar aqui Sobre algumas coisas Que podem cair Nos vestibulares De vocês Tamo junto Fião Cansado A noite Mas vamos fazendo Como diria O grande Taíde Dia 1 Vamos que vamos Que o sol Vamos que vamos Que o sol não pode parar É nós Que heróis Tamo junto Já Elvis Dá uma paradinha Louco Abreu